Tá ok? Vocês trabalham com imagens? Vocês são designers? Fotógrafos? Não? Quem trabalha com Photoshop? Tá ok? Quem trabalha com web? Tá, mesma turma aí, né? Bom, então vamos falar um pouquinho desse programa. O Gimp, ele é o programa de software livre para manipulação de imagens. Ele é o Photoshop do Linux, entre aspas. Ele tem menos recursos que o Photoshop, mas não tão menos recursos. A não ser que você seja um fotógrafo high-end, que trabalha no modo RAW. Você não vai sentir muita falta de recursos aqui. Você sente estranheza. Acontece que as pessoas hoje nascem, crescem, ganham computador, ganham no Photoshop pirata. Começam a usar o Photoshop e chegam aqui e o programa é diferente. As coisas estão em lugares diferentes. O pessoal chega e não, puxa. Não sei usar esse programa, não vai fazer nada. Vai embora. Ele, por ser um programa livre, ele tem a característica também de ser gratuito. Legalmente gratuito. Então, se você tem lá, se é um birô de publicidade. Você tem 10 máquinas. Hoje, se você for comprar a licença do Photoshop para as 10 máquinas, você vai gastar por volta de 30 mil reais, 40 mil reais. Se você for usar esse programa, você pode comprar uma licença de Photoshop no computador, para os casos que alguém mandar um arquivo que você precisa abrir. E você usa 9 máquinas, 1 Gimp. Por outro lado, ele também dá a vantagem de você poder manipular a imagem, manipular fotografias, criar imagens novas, criar logotipos, tendo para isso apenas um computador. Não tendo que investir mais nada em dinheiro. Apenas investindo, claro, seu tempo para aprender a usar o programa. Vale lembrar que esses programas aqui, tanto o Photoshop, o Gimp, outros programas de edição de imagem, o Corel, eles fazem, qualquer computador pessoal hoje, fazer o que um fotógrafo, há 20 anos atrás, quando você está falando de fotos, o cara precisava ter um estúdio em casa para conseguir chegar perto. Aliás, tinha coisas que não dava para fazer nem no estúdio. Os efeitos triviais que você consegue aqui nos menus, e não é específico desse programa. Para corrigir uma imagem, alterar a cor, aplicar efeitos, você tem como fazer hoje, e alguém que tivesse investido 100 mil dólares, 200 mil dólares no estúdio de fotografia na década de 80, não conseguiria fazer. Eu vou mostrar primeiro, um efeitozinho que chama a atenção, que é um efeito que eu uso em 90% das fotografias que eu mexo. Não é específico desse programa do Gimp. Tem no Photoshop, tem qualquer programa de imagem que vocês pegam. Você tirou uma fotografia digital, você vai de chegar e pode usar isso aqui. Isso aqui é uma fotografia de uma estação de trem na Alemanha. Tá ok? A fotografia pode até parecer legal, pode não parecer, tá? Sempre lembrando, quem trabalha com imagem, o dispositivo que você tem para mostrar a imagem, altera a imagem do dispositivo para o outro, não ficam duas imagens iguais. O que a gente vê aqui no projetor, não é o que aparece no monitor, não é o que aparece em outro projetor, não é o que aparece na TV. E aí, bom, aí quem estiver trabalhando tem que realmente investir nessa área. De qualquer forma, o efeito que eu falo, nesse programa fica aqui, olha. Eu vou estar mostrando em inglês, mas que é uma linguagem que é quase prerrogativa para quem quer trabalhar com informática hoje. Dá para trabalhar em português. Esse programa tem uma tradução boa. Eu vou pegar aqui no menu cores. Tem uma opção aqui que é curvas. Essa opção curva de cores, tá? É assim, se você me fizer, se eu precisar falar uma coisa de como eu edito a fotografia, é isso aqui. Tá? Tem a fotografia aí atrás. Deixa eu trazê-la para cá. Ok? Aqui eu clareiei. Tá? Ah, legal, mas você não podia só aumentar o brilho? Vou fazer aumentando o brilho para vocês verem a diferença. Eu vou cancelar isso aqui. Tá? Eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou usar aqui um recurso. É um pouco mais avançado esse tipo de programas, né? Que é criar um clone da minha imagem original. Eu tenho duas cópias dela agora. Nessa daqui eu vou pegar a opção de aumentar o brilho, olha. Cores. Tá aqui. Brilho e contraste. Eu vou chegar aqui. É legal. Tá escura a foto. Eu quero aumentar o brilho. Tá? Legal. Tá mais claro agora. Vou fazer outra cópia da imagem original. Volto na imagem original aqui. Tá? E vou usar o cores curvas que eu falei para vocês. Tá? O cores curvas eu chego e faço aqui. Tá legal. E agora eu chego e faço aqui. Tá? Por aqui. assim. Ok? Então assim é como ficou no ajuste rápido. Com esse ajuste de cores, de curvas, né? E assim é como tinha ficado com o ajuste de brilho. Tá? Mais ainda, tá? O ajuste de brilho, ele destrói a informação da imagem quando você faz ele. Você depois, se você pega, legal, deixa eu clarear com o brilho, depois eu vou ajustar as curvas ou vou fazer um ajuste mais sofisticado. Se você fizer o ajuste de brilho com brilho e contraste, que tem qualquer editor de imagens também, você joga a informação fora. Você perde a informação da fotografia. Nunca façam brilho e contraste. Tem lá rapidinho para fazer, mas se você vai trabalhar com imagem, esse ajuste de curvas, ele é mais interessante. O ajuste de curvas, ele deixa você fazer o que você faz com brilho também. Basicamente, tá? Então esse aqui é o brilho, né? Esse é o ajuste de curvas, esse aqui é o original. Tá? Não estou vendo como está ficando lá, deixa eu ver. Ok? E aqui com o brilho. Oi? Perdão? Tá. Ok. A pergunta dele foi a seguinte. Como a gente faz um efeito em uma parte só da foto? Tá? Esse aí é o beabá da edição de imagens, tá? É... Só vi um programa de imagens até hoje que não tinha isso. É o que a outra tem, tá? O que que é? É muito importante você poder afetar uma parte da imagem ou afetar outra. Aqui, por exemplo, eu posso querer clarear, não quero clarear o céu. Em programas de imagens, a gente usa as seleções. Todo mundo está acostumado a usar o editor de texto. Usa lá seu Word, seu Open Office, tá? E você faz uma seleção. A seleção serve o quê? É uma coisa que você vai copiar e colar em outro lugar, tá? No programa de imagem, A seleção não é só a origem de cópia da imagem, mas ela demarca a parte da imagem que é alterável. Se você faz uma seleção, qualquer ferramenta de pintura, desenho que você vai usar, qualquer efeito que você use, só altera a parte selecionada, não altera a parte fora da seleção. Então, as ferramentas de seleção são o mais importante aqui, tá? E você tem vários jeitos de selecionar uma imagem. Eu vou jogar fora essa aqui, senão a gente acaba a memória daqui a pouquinho. Tá? Eu pegar aqui a imagem original de novo. Tá ok. Copie outra cópia. Tá ok. E eu quero agora aplicar o efeito. No caso dessa imagem aqui, eu não perdi muito aplicando o efeito na imagem inteira. Tá? Mas vamos supor que eu não quisesse destacar as pessoas. Eu quero deixar as pessoas preto e branco ainda. Eu quero só destacar a parte de cima do prédio. Tá? Bom. Esse programa aqui, uma característica dele é que ele trabalha por padrão com várias janelas separadas, né? Eu saí falando porque a gente tem uma hora, tem assuntos diversos pra tratar. E tem a mão na massa, né? Então, as ferramentas ficam na outra janelinha aqui. A partir da próxima versão 2.8, que deve sair a partir de abril ou maio, vocês terão a opção também de usar uma janela só. Essa opção aqui é mais interessante pra quem vai trabalhar profissionalmente porque você ganha mais espaço na tela, né? Perceba que minhas ferramentas não estão cobrindo a minha imagem. Eu posso trabalhar com esse pedaço aqui. Tá? É a hora que eu cresço as ferramentas, eu clico aqui. Tá? A seleção então é importante que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, até a sétima ferramenta. Aqui são ferramentas de seleção distintas. Tá? A mais básica delas é a ferramenta de seleção retangular. Aqui. O que acontece? Só pra gente verificar, né? Se eu faço uma seleção retangular. E venho aqui. E altero o trecho da imagem. Ele altera só o que está selecionado. Tá? Como qualquer programa no computador, você tem a opção de desfazer. Você fica à vontade pra desfazer qualquer alteração que você faça. Tá? Bom, se eu quiser então optar por clarear só a parte de cima do prédio. Esse clareamento, não é só um clareamento. Quando eu uso curvas, eu aumento o contraste, eu aumento a saturação da imagem. Tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, eu não quero chamar a atenção pras pessoas aqui, né? Se eu fizer isso por inteiro, olha, eu melhorei a foto toda, eu melhorei aqui, né? Mas eu não quero que as pessoas olhem o sujeito de camiseta azul aqui. Eu quero deixar a mantelha apagadinha. Tá? Então, a opção é essa aqui, olha. Posso pegar aqui a ferramenta de seleção retangular. Tá? Seleciono aqui a parte de cima do prédio. Aí acontece o seguinte. Eu já fiz uma alteração aqui. Vocês viram o que acontece? Se eu altero, ele altera até a linha pontilhada, tudo 100%. Depois não altera nada. A foto fica nitidamente modificada. Você não consegue passar ela nem por uma criança de 3 anos. Fala, olha, não fica bom, né? Deixa eu fazer de novo pra vocês perceberem. Cores. Curvas. Tá? Se eu clareio ela aqui. Ok? Removo a seleção. Tá? E eu fiquei com corte na imagem. Ficaram duas imagens distintas. Não fica a mesma imagem. O que acontece? Quando você precisa, então, alterar uma parte da imagem, pode ser este efeito, pode ser qualquer outro efeito. Deixar preto e branco. Pode ser o efeito acentuar cores. Pode ser um efeito que você vai desfocar. O truque é o seguinte, você tem que fazer isso gradualmente. Aí você engana o olho humano. Então, a seleção, via de regra, você faz uma seleção, ela tem um corte. Ela modifica até a parte da seleção e depois não. Agora, no menu seleção aqui, eu tenho que desfazer. Voltei até a parte que eu tinha a seleção feita. Tá? No menu seleção, tem a opção de desfocar a seleção. Aqui está em feather. Feather é suavizar em inglês, né? É pena. A palavra em inglês é feather. É pena. Deixar a seleção suave. O que acontece? A seleção deixa de ser, olha, daqui pra cá tudo é modificado, daqui pra lá nada é modificado. E ela passa a ser, olha, chegou perto da borda, a gente começa a modificar. Onde está passando a linha? A modificação tem peso de 50%. depois ela para de modificar. Eu chego aqui, feather selection. Tá? Via de regra, um valor legal pra usar. Quanto que eu uso pra não ficar perceptível essa fronteira? Tá? É 10% do tamanho da imagem. Tá? Está aqui o valor em pixels. A minha imagem, o programa mostra aqui na barra de título superior. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Tá? Tá aqui. Olha, tem 1998 pixels. 2000 pixels, mais ou menos, né? Então se eu fizer uma suavização de 200 pixels, é praticamente garantido que o olho humano não perceba a diferença de uma imagem pra outra. Tá? Então aqui, de 5 pixels, vou suavizar a seleção 200 pixels. Tá ok? Vou aplicar o mesmo efeito de novo. Cores, curvas. Ok. Tá? É claro que o efeito pra ficar legal, você tem que tomar algum cuidado aqui. Tá aqui, tá legal. Tá ok? Removo a seleção. Tá? E, como é que você fala? Onde é que passou a seleção antes aí? Você não diz mais. Tá? Isso aqui é uma jogada legal. Não importa qual programa de edição de imagem você tá, não importa pra que você tá inventando uma imagem. Tá? Essa é a história de você seleciona pra fazer uma alteração. Tá? E você nunca altera seco na seleção. Você suaviza a seleção. Tem hora que você não vai ter espaço pra trabalhar com 10% do tamanho da imagem. Você precisa fazer uma seleção mais pontual. Tá? aí tem que usar o bom senso, claro, né? Então, só pra vocês verem a diferença, tá? A foto que eu alterei inteira tá aqui na camada de cima. Então, deixa eu ver, nem sei se aí no projetor tá vendo a diferença, né? Então, tá aqui. Isso aqui é tudo acentuado. não ficou tanta diferença no projetor. Ah, ficou alguma, né? Tá ok. Um outro efeito que é bastante usado em design e outras coisas é transformar uma coisa em preto e branco. Você pode passar uma imagem em preto e branco. Isso em qualquer programa de imagens é trivial. se você trabalhasse com câmera de filme há 10 anos atrás ou 12 anos atrás 14 anos atrás você tirava uma foto ia passar em preto e branco nada feito. Você podia tentar pegar seu negativo colorido e pedir pra revelar em preto e branco. Pagava mais caro ficava com pouco contraste. Dava, né? Se você tivesse você mesmo revelasse suas fotos no laboratório de revelação você conseguia. Aí o pessoal começou a colocar embutindo as máquinas fotográficas. Legal, você pode pegar a máquina fotográfica digital Ah, vou querer preto e branco. Põe preto e branco na foto. O problema é que eu chego aqui e tiro uma foto de vocês preto e branco. Legal. Chego em casa Ah, legal. Essa foto ficou muito boa mas eu queria ela colorida. Como é que eu faço? Não volta. Se você tirou preto e branco a informação da cor foi descartada na câmera na hora que ela bateu a foto. Então, evitem usar o efeito de câmera de preto e branco sépia mesmo alteração da imagem de correção. Por quê? Você descartou sua imagem original. Uma regra de ouro de fotografia que vem dos fotógrafos longa data e continua com os fotógrafos digitais é o seguinte A fotografia original que você tirou você guarda você não mexe nela. Você vai editar a foto você edita uma cópia. Vai usar um programa desses abre a fotografia usa salvar como? Nunca sobrescreva o arquivo que você tirou porque você joga informações fora muito fácil. Então, se eu passar essa foto preto e branco é legal. Se eu salvar de novo no mesmo arquivo acabou a minha foto não tem ela de novo. Para preto e branco esse programa aqui tem um efeito que você não tem em outros programas. Eu vou pegar a imagem aqui eu vou pegar essa imagem corrigida já não vou trabalhar mais com o original. Vou fazer mais uma cópia dela eu vou colocar aqui o nome dela de corrigida é clareada para a gente não se perder. Esse aqui é um recurso de camadas para realmente explicar isso mais a fundo se ele é legal ter uma oficina ter um ambiente mais mais à parte e trabalhar com ele. Vou até para falar um pouquinho depois. tá joia vou fazer uma cópia dela vou passar para o preto e branco o jeito normal é esse aqui tem a opção no menu desaturar saturação é uma palavra na terminologia de fotografia de imagens que significa o quanto carregadas estão as cores quanto mais saturado mais forte as cores então desaturar deixa preto e branco tem outros caminhos para tirar as cores tem até três opções aqui mais ou menos a mesma coisa ok ficou preto e branco a opção de curvas depois que você deixa o preto e branco ela permite você trazer uns efeitos bem interessantes também continua interessante você fazer isso aqui então olha aqui eu vou usar curvas agora de novo já tinha usado antes ela continua legal você pode refazer isso aqui você consegue trabalhar muitos efeitos só com isso aqui oi tá então a pergunta dela foi deixar preto e branco umas partes da foto outras partes coloridas o mesmo princípio da outra vez você faz a seleção tá e aí você aplica o efeito preto e branco só na seleção né deixa eu mostrar isso tá eu vou desfazer aqui ok então eu tinha aqui a minha imagem né ah legal eu quero deixar a árvore colorida vou deixar essa árvore aqui verde vou passar o resto da foto preta e branca tá eu posso chegar aqui pegar uma seleção elipse dessa vez selecionei a árvore se eu jogar a seleção preto e branco direto eu vou ter o mesmo problema que eu tinha antes só a árvore colorida uma oval não fica legal olha lá cores ah não primeiro né eu quero deixar a árvore colorida então eu tenho que trocar a seleção seleção olha eu selecionei a árvore mas eu quero preservar ela e alterar o resto da imagem convenientemente no menu seleção tem a opção inverter aqui ela inverteu a seleção agora eu tô alterando o restante da imagem se eu vier a desaturar cores desaturar ok tá aconteceu o mesmo detalhe que eu tinha falado antes né ficou legal mas não ficou tão legal ficou porque o tijolo começa vem preto e branco de repente o tijolo fica colorido e chega na árvore se eu fizer a mesma coisa que eu tinha feito antes olha só voltei o efeito eu venho aqui no seleção e vou suavizar a seleção tá é agora eu vou pôr um pouquinho um pouquinho menos porque esse efeito ele é pra ser abrupto você de repente tá preto e branco e vai passar colorido a foto não vai mais parecer natural então não tem tanto problema passar mais de repente isso aqui e 200 pixels se eu colocar vai dar a árvore inteira eu vou deixar ela toda preto e branco vou por metade vamos ver como fica 100 tá e passo a árvore preto e então eu altero venho aqui desaturar aplico de novo ok e tiro a seleção tá ele agora ficou deixa eu dar um zoom tá ele não passa de repente apercebam que vai vindo preto e branco vai ficando colorido tá se eu quiser realmente deixar a árvore aí eu não posso fazer a seleção oval eu preciso fazer uma seleção que eu faço o contorno da árvore tem que ser uma seleção a mão livre tá é a seleção a mão livre você tanto pode querer passar fazer folha por folha não é o jeito bom tá isso pode demorar é e você pode só fazer uma seleção contorno mais ou menos da árvore tá e aí faz esse efeito suaviza a seleção e joga preto e branco fica bem legal tá o que acontece você não pode fazer folha por folha porque até vai ficar legal mas vai ficar 3 horas fazendo essa foto se você tá trabalhando pra uma revista se você tá trabalhando foto pra colocar no seu blog se você vai colocar a foto no Orkut vai mandar foto pros amigos por e-mail você não pode ficar 3 horas trabalhando uma foto quando você pode ficar 3 horas trabalhando uma foto? quando é a foto da capa da revista legal trabalho do mês aí sim aí você pega a foto tira o zoom e vai lá seleciona a folhinha tá mas é uma vez por mês que você vai fazer isso tá é então aí não é no programa é uma dica pra designs mesmo né pensa bem quanto tempo você vai trabalhar em cada foto antes de mexer você tá fazendo pro hobby só pra mostrar pros seus amigos? legal é a primeira vez que você tá fazendo? fica bastante tempo aprende treina legal ah não eu quero fazer com todas as fotos de uma festa quero arrumar as fotos com aquela ferramenta de curvas tá faz mais ou menos um minuto cada foto tá bom demais ok bom eu vou usar outra opção de preto e branco agora vou fazer o seguinte tirar o zoom aqui alô então vou tirar o zoom de volta tá ok vou fazer vou voltar a seleção apertando desfazer vou fazer uma não e vou voltar o preto e branco também voltei o preto e branco vou fazer uma cópia dessa camada tá aqui eu vou aplicar o mesmo efeito que tinha aplicado antes o preto e branco do desaturado tá eu vou mostrar uma coisa agora que aí você já não faz no Photoshop tá é um efeito então é mais avançado que tem no GIMP fica escondido aqui por quê? porque esse programa também é um laboratório pra desenvolvedores é um programa que é o código aberto tá então tem código nele que vai ser implementado na interface direitinho dentro das ferramentas na próxima versão só mas o código tá aqui escondido pra gente já usar tá é ele é um programa que ele permite por exemplo quem trabalha com computação com informática na área de de imagens tá trabalha com é na parte acadêmica mesmo ciência da computação com imagens consiga fazer seus trabalhos seus papers acadêmicos e usar o programa como plataforma pra trabalhar tá então tem um algoritmo pra transformar em preto e branco que ele usa ele se baseia no que o olho humano percebe como contraste pro preto e branco tá eu vou voltar aqui tá é então essa aqui é imagem colorida tá só corrigida com o ar escuro e eu venho aqui ó em ferramentas tools tá aqui dentro então operação jagley essa jagley é a chama generic graphic library tá ela vai ser o motor da próxima versão do GIMP não já é o motor do GIMP tá é isso aqui que a gente trabalha com desenvolvedores tá lá por dentro do GIMP embaixo do capô é como se a gente troca no motor dele tá então a parte ainda usa o motor antigo foi feito ao longo da década de 90 que é basicamente pegar uma cor e fazer conta e essa generic graphic library ela usa realmente a parte final ela usa o que tem de ponta ela vai muito à frente de que por exemplo a câmera mais avançada suporta pra fotografias tá pra quem entende um pouco mais técnico o vocabulário tá o programa trabalha normalmente com 8 bits de cor pro canal tá o photoshop trabalha com 16 bits de cor pro canal a jegley a generic graphic library suporta nativamente 32 bits de cor um ponto flutuante pro canal tá então se alguém entender isso vai saber a diferença que é tá é uma coisa bem bem significativa tá eu chamo aqui jagley operation e aqui não tem a interface pro usuário tá é o que eu falei tem as no futuro vai ser usado assim tá e aqui dentro tem uma opção que é a C2G C2G é de color to gray tá é uma ferramenta lenta ela faz muita conta por dentro do computador vocês vão ver que é lenta a operação vou chamar o C2G tá desligar o preview não deu tempo tá e vou apertar ok com os valores padrão você vê que tem bastante parâmetro aqui né não é de fazer assim mesmo tá vocês vão perceber que ele demora um pouquinho aí ok ele tá fazendo preto e branco que normalmente você teria só com o artista pintando o nanquim por cima da fotografia tá eu tô mantendo a árvore ali tá eu vou tirar a seleção da árvore agora tá então é isso aqui é o que essa ferramenta escondida fez o C2G tá aí quem trabalha com photoshop de repente você faz um trabalho artístico vale a pena até instalar o programa vai continuar trabalhando com photoshop instala o gimp só pra aplicar esse efeito não tem por que não você passa a imagem pra ele aplica o efeito volta tá copia e cola né é então olha aqui esse é o preto e branco normal tá esse aqui é o C2G tá ele faz uma gravura tá por que é um programa de software livre e o que acontece o cara que bolou o C2G é o cara da não é de arte é o cara da computação científica da ciência da computação o cara trabalha com algoritmo com conta fala puxa isso aqui tá legal né agora como é que eu distribuo isso pro público o cara faz uma extensão pra esse programa pro Gimp tá você tem quando você instala o programa eu acabei não falando né ele vem instalado com a maior parte das distribuições Linux ele não vem hoje com Ubuntu no CD do Ubuntu mas você vai lá na instalação e instala tá vem com qualquer outro Linux vem com Suzy com Mandriva com Red Hat ele vem já instalando tá pra Windows ah não eu uso o Windows não cheguei talvez um dia vá pro Linux não gosto não sei tá vai lá tem pra baixar ele tem pra Windows também tá é o que acontece é uma das vantagens do programa de software de código aberto os codificadores de código aberto tem que pôr o código tem que pôr a cara pra bater o código tá na internet um programa que só roda no sistema operacional em geral ele é feito amarrar no sistema operacional é um programa pouco genérico o cara faz ah funcionou tá rodando tá valendo um programa que eu vou escrever meu código vou colocar na internet pra todo mundo ver rodou tá valendo hoje tá bom amanhã o cara vai me programar a primeira coisa que ele vai fazer é olhar o meu código que tá na internet tá então eu preciso do teu código bem feito programa que não dependa de estar rodando no Windows não dependa de estar rodando no Linux tem que fazer operação com imagem imagem tem qualquer sistema operacional tem no iPhone tem no Linux tem no Windows tem no Mac OS X então a parte de imagem do meu programa tem que funcionar nos três sistemas operacionais tá e aí fica um trabalho mínimo que alguns voluntários fazem tá pra adaptar o programa pra rodar no Windows pra rodar no Mac OS X tá pro iPad pro iPhone não tem ainda provavelmente esse ano vai ter uma versão pro iPad tá é pra outras plataformas qualquer plataforma que você quiser você tem e não só o GIMP né qualquer programa de natureza livre tá você vai encontrar por exemplo o OpenOffice ele rola em qualquer plataforma o programa de imagens vetoriais que chama Inkscape tá é legal falar o nome tá pra ficar bem marcado então é equivalente ao CorelDraw pra gráficos vetoriais é o Inkscape tá ele trabalha com o formato de imagens que é o SVG é o formato vetorial que é definido pela própria W3C a entidade que define o padrão HTML tá você abre direto o formato vetorial no browser tá se você fizer um programa no Corel você tem que exportar pra PNG pra abrir no browser se a pessoa der um zoom você perde a vantagem que você tinha de ter feito no Corel vetorial né fica ali sem rilhado se você grava o SVG que é o formato nativo do Inkscape você abre direto no browser ok bom é eu ia falar do oi eu não vou ouvir falar deixa eu ouvir lá pode fazer a pergunta tem tá a pergunta dele foi a seguinte você pode selecionar mais de um objeto né então não dá nessa palestra pra dar uma aula de uso do programa deitinho tá mas você tem todas essas possibilidades tá ok é é o seguinte eu peguei aqui né olha se eu der um undo perdão apertei o botão errado aqui só um instantinho tá vou dar um undo aqui tá a seleção se eu quiser fazer outra seleção com comitante se eu só pegar outra seleção e fizer outra seleção ele apaga anterior tá valendo essa esqueceu anterior tá mas eu tenho a opção aqui olha as opções aparecem aqui embaixo ah eu quero selecionar mais de uma então aqui eu vou selecionando várias áreas tá é sem apagar a seleção que já existe perdão aqui é é isso mesmo é que eu preciso das duas mãos tá ok peraí peraí acho que não tá funcionando porque a outra seleção já tava aqui antes deixa eu ver ah tá é claro é que a seleção da árvore né tá invertida aqui eu tô trabalhando tô adicionando a seleção eu tô trabalhando dentro da seleção tô trabalhando dentro da parte selecionada você vem em seleção inverter pronto agora sim tá então olha aí as outras seleções vão ficando aí tá ok e aí de repente vamos brincar um pouquinho eu vou criar uma outra camada o que que são camadas no programa de imagem é como se você tivesse um trabalho que você tá fazendo uma folha de sulfite tá e por cima da folha que você tá trabalhando você põe uma folha de plástico uma folha de acetato transparente onde você faz outros trabalhos tá é isso que eu tô fazendo aqui o que acontece é que eu desligo então eu tinha uma folha onde tem a minha fotografia original eu fiz uma cópia e pus por cima e eu consigo então elas ficam aparecendo aqui ó tem uma janela de camadas layers em inglês tá aqui então eu tenho a minha foto original aqui embaixo e cada alteração que eu fiz eu tenho aqui ó então a minha original se eu ver sem nada desliguei todas as camadas não tô vendo nada a foto original tá a foto só clareada a foto preto e branco tradicional tá a foto com preto e branco do C2G tá e a foto que era só clareada também só clareada sem fazer mais nada tá bom eu vou fazer o seguinte agora essa camada aqui de cima eu vou apagar não tô usando vou criar uma camada nova ok aqui eu criei como se fosse uma folha de plástico transparente o que eu desenhar aqui se eu pegar o pincel por exemplo eu tô desenhando com essa cor verde aqui tá primeiro só desenhar onde tá selecionado tá 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 lento assim tá porque aqui eu tô com zoom out essa foto tem 2000 pixels de largura tá então ele tá pra acompanhar aqui ele tá um pouquinho depois do meu pincel tá e essa máquina aqui é um netbook se você vai trabalhar com imagem grande você vai usar uma CPU mais forte tá mas dá pra trabalhar aqui que você não consegue trabalhar que é colorir não tá uma fotografia de tamanho real com um tablet você vai colorindo assim tá tá percebam que só a parte que tá selecionada é afetada mas mais ainda não é só a parte selecionada todo esse desenho que eu tô fazendo é como se eu estivesse fazendo esses rabiscos tá num plástico em cima da minha fotografia eu vou tirar as seleções agora tá eu uso uma tecla de atalha mas é no menu selecionar selecionar nada tirei as seleções ah puxa estragou desenho João legal né tá é só desligar olha a fotografia tá toda aí tá ah não mas eu quero posicionar isso aqui em outro lugar tá ótimo eu pego aqui a ferramenta de mover a ferramenta de mover pega as camadas e move elas umas por cima das outras como se pegassem a folha de plástico e empurra pro lado tá ok então os riscos eu tirei do lugar né a imagem ainda tá por trás deles lá tá mas mais legal que isso a camada eu posso deixar ela parcialmente transparente eu posso chegar aqui e falar não olha essa camada tá 100% opaca não eu quero ela só eu quero poder ver o prédio por trás dela eu quero só os rabiscos pichados ali tá ok tá bom os rabiscos não tem muita graça mas se eu fizer isso aqui de repente vou voltar até a ter a seleção pode desfazer os rabiscos né percebe que eu tenho vários níveis de desfazer né eu tô desfazendo todos os rabiscos que eu fiz aqui tá e agora eu vou pegar uma ferramenta de degradê o que que é o degradê? ele colore começando a dar uma cor e seguindo até outra cor de forma de variação constante tá vou pegar aqui minha ferramenta de degradê e eu não quero esse degradê quero um degradê de arco-íris deixa eu pegar aqui todas as cores aqui pra baixo tem um aqui legal então o que acontece? então eu agora eu vou clicar na imagem e arrastar numa direção a hora que eu soltar ele vai criar um degradê naquela cor até aquela posição que eu soltar se eu fizer aqui por exemplo começa aqui no vermelho vai trazer até aqui o vermelho de novo tá só que aí pra trás ele fez tudo vermelho porque pra trás da cor que eu cliquei continuou vermelho né tava selecionado lá atrás vou fazer isso na imagem inteira olha lá passei o arco-íris na imagem inteira tá e de repente posso fazer isso aqui ó eu vou manter a seleção vou só desligar o tracejado eu vou manter selecionado ainda menu view eu mandei não ver a seleção tá e vou pegar aqui e diminuir a opacidade tá já fica um trabalho mais interessante você pode fazer bastante coisa só com esse tipo de trabalho aqui ah tá legal mas aqui eu perco o trabalho detalhe na imagem a árvore ficou desfocada ela ficou verde ficou colorida eu joguei uma cor artificial por cima né mas ficou desfocada ficou substituído pela cor que eu joguei por cima eu não quero substituir eu quero integrar a cor que eu joguei por cima como se fosse a cor da fotografia aí eu não faço isso aqui eu volto a opacidade para 100% e falo olha essa camada agora não tem mais o modo normal eu quero só usar a cor dela eu quero manter a variação de preto e branco que estava na foto original tá eu pego aqui ó quero usar só a color tá então eu consigo por exemplo jogar um degradê só é tá isso aqui eu estou fazendo por exemplo esquece que eu estou trabalhando com uma mão falando de alguns acasos né quando você pega uma fotografia como legal eu quero fazer uma fotografia assim 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 você consegue fazer efeitos bem legais com isso aqui tá é bom a gente tem aí 20 minutinhos né 15 minutos tá esse programa realmente faz muita coisa entre em www.gimp.org eu vou colocar aqui o endereço arquivo criar logos aqui tem 20 efeitos para você criar logotipo você pode criar uma imagem que pode ser título uma página web pode ser qualquer coisa tá vou pegar um acaso aqui tá aqui eu só escrevo o texto que eu quero www.gimp.org não vou mexer nos parâmetros poderia mexer nos parâmetros tá ok tá lá ele criou um efeito com o texto que eu coloquei com sombra com espelhamento tá e tem mais ou menos 20 efeitos desse tipo aqui que já vem prontos à medida que você vai aprendendo vai ficando proeficiente no programa de manipulação de imagem você consegue olhar isso aqui e falar legal quero fazer isso mas quero mudar você faz em vez de usar o efeito pronto você vai fazendo um por um tá agora quero espelhar quero aplicar perspectiva no espelhamento fazer uma porção de coisas né então aqui é onde você baixa o programa tá ok agora eu vou falar de uma outra coisa tá é resumiram na verdade eu tinha marcado eu tinha proposto fazer uma palestra só disso no fim acabaram ficando só duas palestras que é o que a parte de você ter um programa de computador tá esse programa tá pronto você é um designer você nunca sabe ah legal alguém programou o programa tá lá esse programa é gigante o programa tem mais de um milhão de linhas de código você não vai refazer esse programa aqui mas você não tá limitado também as opções que ele tem no menu esse programa permite que você interaja com ele de forma programática ou seja você consegue digitar algumas coisas tá e fazer o computador é obedecer seus comandos tá você usa pra isso uma linguagem de programação só que você não precisa começar o programa desde o começo você interage com o programa com ele rodando isso funciona pra esse programa funciona pra outros também tá em particular pro Blender que é pra Blender 3D que é um programa de modelagem 3D Prickscape tá o Gimp vou fechar isso aqui tá vou voltar aqui na minha imagem original tá ok se eu pegar aqui no filtros na opção Python Full console tá eu acredito que no Gimp pra Windows pra instalar essa opção da linguagem Python dá um pouquinho de trabalho ainda na próxima versão vai vir integrada já tá tá vem pronto no Windows Word você vai ter que seguir um tutorial na internet como é que eu instalo o Python junto vai acompanha lá tá eu acho que até tem um instalador unificado que você consegue achar tá ele te abre uma caixinha aqui de texto tá essa caixinha você digita comandos de programação dá pra ler ali tá talvez dê pra ler eu dou um zoom depois tá o que acontece não é trivial usar isso aqui mas eu quero demonstrar esses 10 minutinhos que falam o que que o programador faz quando ele tá ordens pro computador o computador é uma máquina burra tá eu não posso chegar pro computador desligado e falar pra ele olha abre uma imagem deixa preto e branco pra chegar no efeito deixa preto e branco eu preciso falar olha o arquivo de imagem é configurado desse jeito a hora que você abre uma imagem ele é representado por três valores numéricos pra cada pixel da imagem tá os valores das cores tá é então a imagem tem o valor de largura tem o valor de altura se você quiser então você tem que mandar o computador pra gente olha então pega o valor da largura da imagem agora percorra os números de zero até a largura da imagem de zero até a largura da imagem pega o valor do pixel e transforma em outro valor por exemplo tá então isso tudo por dentro do GIMP já tá feito tá mas se você quiser fazer um efeito personalizado eu quero a cada 40 pixels eu quero carimbar uma pincelada eu quero fazer uma bolinha lá eu quero pincelar com o pincel tá e eu quero chegar e e e marcar aqui perdão tá com a seleção feita selecionar nada tá tá eu quero vir aqui quero andar exatamente 40 pixels pra frente e marcar outra marcar outra marcar outra tá vai ficando tudo torto tá se você quiser fazer isso alinhado você tem como pegar a régua tem alguns recursos que você pode fazer tá é ah não eu quero é selecionar eu quero selecionar esse retângulo e pintar de uma cor quero pular um tanto igual selecionar outro retângulo igual pintar de outra cor tá se for 5 ou 6 retângulos você faz na mão se você quiser fazer 40 retângulos se for fazer na mão você vai levar uma hora e meia tá e pro computador selecionar olha seleciona na coluna 40 tá pinta de uma cor agora seleciona na coluna 80 pinta de uma cor seleciona na coluna 120 pinta de uma cor ele faz instantaneamente tá porque ele trabalha com números a CPUs hoje trabalham 2 GHz são 2 bilhões de operações numéricas por segundo tá pra você desenhar um retângulo você vai desenhar um retângulo a cada 10 segundos o computador consegue desenhar muitos milhões de retângulos por segundo então por isso vale a pena explorar essas ferramentas que a gente tem de programação em cima da imagem tá eu vou dar um desfazer aqui eu vou fazer uma coisa aqui vou mudar o tamanho da imagem imagem scale image só pras modificações ficarem mais aparentes aqui altera o tamanho da imagem eu estava trabalhando com zoom de 30% aqui agora eu estou em 100% da imagem aqui tá ok? bom primeira coisa então quando eu estou programando essa linguagem de programação também é bem legal pra aprender recomendo como primeira linguagem de programação mesmo porque a maior parte dos programas gráficos hoje permite que você faça scripts nela Photoshop não um dia eles vão chegar chama Python Python mas os programas 3D todos de criação Maya o Blender 3D tá o Inkscape tá e você pode criar imagens só usando Python puro também a palestra ia ser só disso a outra palestra tá ok? bom eu chego aqui primeira coisa tá eu preciso pegar uma referência pra imagem eu não consigo mandar alterar a imagem se não souber quem que é a imagem linguagens de programação trabalham com variáveis tá pra quem nunca programou uma variável de programação igual a uma variável de matemática se não fazia na sexta série lá ó x igual a 10 não tinha que resolver a equação achar o valor de x tá aqui a mesma coisa eu ponho uma variável que é um nome com letras ponho um sinal de igual e ponho aqui o que ela representa depois a diferença nesta linguagem de programação Python é que o que está depois do sinal de igual não precisa ser só um número pode ser qualquer coisa no caso eu tenho alguns comandos específicos que recuperam por exemplo a imagem dentro da imagem a camada tá e eu consigo usar esses elementos aí pra ir trabalhando tá então eu preciso pegar a imagem primeiro img então eu estou criando uma variável que vai chamar img tá é aí isso aqui vocês tem que procurar um tutorial na internet tá ou o que vocês quiserem anotar agora tá gimp.list image list tá então eu vou pegar isso aqui eu vou fazer uma chamada de função dentro da imagem tá e da lista de imagens eu quero pegar a primeira imagem de todas a imagem número zero o computador só sabe contar a partir do número zero tá e não deu erro voltou pra linha de baixo agora se eu aperto img olha img é a imagem de nome estação Frankfurt tá essa imagem agora eu poderia já se eu quero saber a largura da imagem por exemplo eu posso só apertar img.widif tá me dá aqui 800 olha o tamanho da largura da imagem imagem.height a altura da imagem tá ok bom eu quero então é fazer um programa pra legal fazer uma pincelada aí que é mais fácil como é que eu sei o que eu consigo fazer com a imagem tá aí é mais fácil ele tem aqui olha na ajuda tem um navegador de procedural Procedure Browser tá aqui tem mais de 500 opções listadas basicamente todas as opções que você tem no programa através dos menus você pode chamar através do programa tá o que significa que você pode é mandar aplicar um filtro num pixel especializado repetidas vezes ó quero alterar jogar o filtro nesse retângulo com esse parâmetro agora quero alterar o parâmetro jogar nesse nesse ponto pixel né não vai dar tempo de demonstrar aqui uma coisa tão sofisticada mas por exemplo ah eu quero saber como é que eu faço uma pincelada eu procuro aqui Paint Brush que é o nome da ferramenta de pincel tá ele automaticamente mostrou aqui duas opções uma que eu passo mais opções e outra que eu só preciso falar olha onde eu quero a pincelada tá olha me fala aqui aqui fala o que eu preciso passar pra ele de parâmetros olha você precisa passar a camada que você quer desenhar quantas pinceladas você vai dar quantas coordenadas vai passar pra mim e as coordenadas tá ok legal então tá joia eu chego aqui escrevo pdb tá a primeira eu preciso ter a camada eu tenho a imagem já a camada eu crio uma outra variável camada igual a imagem dentro da imagem eu tenho uma lista de todas as camadas que existem tá eu vou pegar aqui é a última de todas eu ponho menos um e ele pega a última pra mim deixa eu só ver o nome dela se é certa tá background é essa aqui a camada que eu tô vendo tá então agora eu escrevo aqui pdb ponto confira o nome no procedurie browser tá gimp paintbrush default então gimp o que é tracinho eu tenho que substituir por underscore paintbrush default olha os parâmetros que ele precisa tá aqui fala o que ele precisa ele precisa do objeto desenhável no caso a camada quantas coordenadas quantos pontos de coordenada e as coordenadas onde eu quero desenhar legal então eu chego e falo olha eu quero desenhar na minha camada vou passar dois pontos de coordenada tá e os dois pontos vão ser 20,20 o que que é isso o cantinho da imagem aqui né ele mostra a coordenada quando você passei pela imagem se vocês olharem aqui embaixo aparece a coordenada onde tá o cursor 20,20 mais ou menos aqui em cima tá eu vou dar um zoom ali tá então eu tô mandando ele fazer uma pincelada mais ou menos nessa região aqui tá fecho os parênteses de volta tá tá lá tá ah legal tudo isso fazer uma pincelada pô é mais fácil pegar o pincel e colocar lá né tá mas e aí legal eu quero fazer uma diagonal de pontinhos exatos a cada 20 pontos tá dá pra fazer isso pelos menus? dá mas dá mais trabalho olha computador conta pra mim uma variável que vai ser i tá que vai percorrer essa lista de números aqui uma lista de números que começa em zero vai até 800 e anda de 20 em 20 tá isso aqui vocês aprendem estudando Python www.python.org tá é uma linguagem de programação genérica serve não só pra interagir com o GIMP mas pra fazer programas do zero pra trabalhar com outros programas tá e o pessoal que tá chegando agora aqui amanhã vai ter basicamente um repeteco dessa palestra 15 pra meio dia tá ok se tiver mais gente interessada nessas partes mais avançadas eu posso enfatizar mais aqui tá ok é que agora tá acabando eu tenho 4 minutinhos só só vou mostrar aqui tá e aí o que eu faço eu repito aquele comando só que aqui onde tá o 20 e 20 que é um elemento fixo eu falo eu não quero 20 e 20 me pinta na coordenada i e i só que o i agora é um número ele vai pra valer zero depois eu valer 20 depois eu valer 40 depois eu valer 60 tá aperto enter ele quer saber se eu vou mandar repetir mais algum comando por exemplo colocar uma chamada pra mudar a cor aqui por exemplo tá eu vou deixar tudo com esse verdinho tá tá lá tá ok então é tá aqui tá ele fez a pincelada aqui se eu quisesse fazer isso aqui manualmente a cada 20 pixels ia levar pelo menos 5 minutos controlando a posição aqui embaixo na coordenada aqui do pixel né da janela e clicando aqui ia dar um trabalhão tá é claro tem como mandar desenhar uma linha reta pontilhada também mas se eu quisesse fazer um retângulo preenchido já não daria sem fazer programaticamente tá ok pessoal acho que dá tempinho pra uma última pergunta aí a gente tem até uma é só te perguntar é a comunidade do Gimp tava avançando bem em vários tutoriais de tradução a própria revista Gimp Zip como é que tá esses projetos então a pergunta dele foi como tá a comunidade no Gimp aqui no Brasil tá é quem tá cuidando a comunidade Gimp aqui no Brasil quem tá na frente tem o site gimp.com.br e o gimp.com.br tá quem tá na frente é o rasgris eu infelizmente não participo tanto da comunidade Gimp no Brasil não dá tempo tá eu colaboro com o Gimp como um dos desenvolvedores eu trabalho com o pessoal que desenvolve o código fonte mesmo tá eu faço a tradução dele aqui pro Brasil tá mas tá andando eu acho que o Gimp Zip agora deu uma parada faz tempo que eu não vejo um número novo mas chegaram se vocês procurarem na internet vocês conseguem achar acho que serão sete ou oito números que é uma revista basicamente de vinte páginas com artigos muito bons bem completos tá é bom se juntar oito números de vinte páginas você tem um livro tá tem alguns outros livros também e tem dois sites que são fóruns né de edição e vocês sempre podem participar da comunidade internacional mesmo a comunidade internacional conversa mais na lista de discussão tá do Gimp Desenvolvedores se for no site você acha e por IRC se for no site www.gimp.org você acha os canais desenvolvedores sempre estão online o único requisito é que tem que falar em inglês né se fala direto com o desenvolvedor puxa que faz o programa com o photoshop você não faz isso nem com a vaca tuça você não consegue falar com os caras tá é o que acontece muitas vezes o pessoal vai falar com o desenvolvedor ah não mas por que que não é janela só e sai metendo o pé na porta tá o programa tem vinte anos de história tem um milhão de linhas de código você quer fazer funcionar uma janela só código tá lá pode fazer tá o código tá 80% pronto agora pra funcionar com uma janela só a próxima versão vai sair tá ele tem motivos históricos motivos técnicos pra ter tido várias janelas até agora agora finalmente os desenvolvedores estão atendendo aí o demanda do público por exemplo pra trabalhar com uma janela né e aqui no Brasil o pessoal tá se organizando tem um evento só de gráfico que acontece no Rio de Janeiro né o Gnograf mais ou menos no meio do ano tem um evento que é o Libre Graphics Meeting é onde a gente congrega os softwares livres gráficos a gente sempre se encontra pelo menos no Fórum Internacional de Software Livre em Porto Alegre na Latino Air tá a gente quer começar a fazer um evento um evento independente também da Libre Graphics Meeting e talvez trazer a Libre Graphics Meeting Internacional que é um evento que congrega os desenvolvedores do GIMP do Inkscape do Blender Scribus os softwares gráficos livres tá os desenvolvedores comparecem uma vez por ano a um evento de âmbito mundial esse evento é itinerante esse ano vai ser no Canadá em Montreal tá a gente tá fazendo uma força com a comunidade brasileira ver se traz esse evento pro Brasil em 2012 tá talvez até integrando aí com o Campus Party ou algum outro evento grande legal é eu não coloquei meu e-mail eu vou só colocar meu e-mail aqui e aí eu dou cedo espaço aqui pro grupo tá file eu peguei um dos outros logotipos lá né deve estar truncando aí porque tá no canto de cada tela aí ok tá joia gente então por questão de horário a gente fica por aqui amanhã 15 pra meio dia tô de volta nesse espaço tá eu vou estar falando um pouco das mesmas coisas tá um pouco de coisas mais avançadas vai terá vai ser vai ser esse bate-papo aqui legal obrigadão gente até amanhã então tá ae 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 ae